Ele é amoroso, obediente e sua dedicação pela família não tem limites. Muito inteligente e está sempre disposto a aprender. E se conviver com um Golden pode ser tão apaixonante, calcule aí ter a casa cheia. Eles são brincalhões, atrapalhados e muito, muito, mas muito fofos. E foi esse combo, digamos da meiguice, que atraiu a Annalice. Eu estava atrás de uma raça tranquila, equilibrada, que fosse de fácil manejo, que se desse bem com qualquer animal e com qualquer faixa etária de humanos, né? De tanto criança como idosos. Então eu estava procurando um cachorro que se encaixasse em todos os perfis, porque eu gosto de sair muito e passear e gosto de estar no meio de muita gente e com cachorros. Então eu busquei uma raça que completasse esse perfil, né? Que entrasse dentro desse perfil. Hoje ela cria 12 cães. Entre eles, além dos Goldens, Border Collie e o que chamamos de SRD, o Viralata. Bagunça? Danação? Aqui não falta. Dos filhos de Annalice, vieram, claro, os filhotes. E foram muitos. Além de tutora, Annalice também é criadora de Golden. Mas olha, daqui eles não saem antes de 60 dias. Porque é o tempo necessário para que eles aprendam com a mãe, aprendam no caso deles, eles aprendem com os outros cães, eles se socializam, eles aprendem a se comunicar. Além do que, eles ficam mais com a mãe, eles ganham mais imunidade porque eles estão mamando. A gente só entrega o bebê com 60 dias, que é o prazo, para mim, eu entregaria com 90. Mas é o prazo, assim, a margem de segurança para a entrega de um filhote, seja qual raça for, com 60 dias. E a mãe da próxima ninhada está vindo de longe. A gente tenta não ficar, porque a gente não quer correr o risco de... Nunca correu, mas a gente não quer consanguinidade. A gente não quer nenhum parente junto, assim, não reproduz parentes. A gente pega cães de outros locais. Na verdade, assim, nasceu aqui uma família, né, de filhotinho. Aí a gente pega e traz outro filhote de fora, outra matriz. Agora mesmo a gente está trazendo uma do Canadá. Para os futuros tutores de Goldens, aqui vai uma dica sobre brinquedos. Se você entrega o brinquedo certo, tudo faz a diferença total. Não adianta você comprar um brinquedo para um Shih Tzu e dar para um Golden, porque a mordida dele é mais forte. O que você tem que fazer? Você colocar brinquedos mais rígidos, ossos limpos, porque senão faz uma sujeira, a não ser que você esteja disposto a dar banho o tempo todo. E aí você coloca brinquedos rígidos apropriados para cães de grande porte. Não são os mais bonitos, né, mas são os essenciais para que ele não morda o fio do seu celular, não pegue o controle da TV, porque eles vão associando. E aqui vão mais algumas dicas para você que já resolveu que o Golden vai ser sim o seu melhor amigo. Eles são cães de fácil manejo, embora pareça que é complicado, não é. Pequenininho é bagunceiro qualquer raça, não tem para onde correr. Eles geralmente tomam banho em 20, 20 dias, pode até demorar um mais, dependendo do que ele apronte, né, no caminho. A ração tem que ser, de preferência, super premium, porque é um cachorro que tem um biotipo que desenvolve rápido, né, uma estrutura óssea que cresce com muita facilidade e rapidez. Então, é recomendado dar uma ração de boa qualidade. Escovar, pentear. Eu geralmente penteio todos os dias, mas eu faço como se fosse um carinho. Mas isso é mais para que o pelo não fique na nossa vida muito tempo, né, porque eles largam muito pelo. E é claro, brincar, brincar, brincar e brincar de novo. Mas as atividades vão depender muito da idade do seu pet. No mais, amor. Muito amor. Obrigado. Obrigado.